Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 17 de dezembro. Foi entregue hoje a infraestrutura operacional do Centro de Operações Espaciais, que vai operar e receber dados do satélite geoestacionário brasileiro. A estrutura localizada em Brasília tem 15 mil metros quadrados e conta com equipamentos resistentes a choques balísticos, situações de ataque e imprevistos da natureza, além de um banco de dados para processar as informações recebidas pelo satélite. A cerimônia contou com a participação do presidente Michel Temer, que lembrou os esforços do governo feitos nos últimos dois anos e meio e reafirmou que trouxe o Brasil para o século XXI. Quando eu assisti ao lançamento do satélite geoestacionário, não é? Quando nós vimos estas construções que agora o presidente da Embratel e todos acabaram me mostrando tudo o que está acontecendo no nosso país, não é? E, convenhamos, eu tomei a liberdade, imodestamente, de perguntar. Mas isto vem de muito tempo, é do meu governo, é do seu governo. Portanto, em dois anos e meio, nós modernizamos, em definitivo, toda essa tecnologia extraordinária que foi utilizada por todos aqueles, os senhores, as senhoras, aqueles que trabalharam nas obras, aqueles que participaram ativamente deste momento extraordinário do nosso país. Amanhã, o presidente Michel Temer participa em Montevidéu, no Uruguai, de mais uma cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Um bloco que equivale hoje à quinta maior economia mundial e se tornou importante não só para os países membros, como para toda a política internacional. Marcada para esta terça-feira, a 53ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul deve focar as negociações em temas já em andamento, como a possibilidade de acordos com a União Europeia, Canadá e Coreia. Também deve fortalecer tratativas em temas intra-bloco, ou seja, entre os países-membro. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela são os países que formam o Mercosul, mas a Venezuela está suspensa desde 2016 e não pode participar das reuniões do bloco. Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são estados associados. Juntos, os países do bloco têm um PIB, o Produto Interno Bruto, de US$ 2,780 bilhões e somam um território de aproximadamente 12,8 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de três vezes a área da União Europeia. A população total do bloco, incluindo a da Venezuela, é de 292 milhões de habitantes, quase 4% da população mundial. Segundo o Itamaraty, durante a presidência do Uruguai, o Brasil conseguiu, junto com os demais sócios, concluir a negociação em torno do Protocolo de Boas Práticas Regulatórias Internacionais. Também foi possível avançar no acordo para um novo regime aduaneiro de bagagem do Mercosul, que aumenta o valor total de bens permitidos a viajantes. Para o Ministério das Relações Exteriores, esta edição da Cúpula do Mercosul conclui uma vitória dos quatro países de recuperação e resgate do bloco ao longo dos últimos dois anos. Houve um movimento em relação a uma retomada dos valores originais, fundacionais, digamos assim, do bloco, que são, em última análise, integração econômica e integração comercial. Será a última participação de Michel Temer no encontro do bloco, que equivale hoje à quinta maior economia do mundo. Ao final da cúpula, a presidência pró-tempore do bloco será transmitida à Argentina. Para este especialista, o Mercosul é importante para a política internacional, não só para os países membros e associados. O bloco tem um desempenho histórico satisfatório, na minha opinião. Existem já intercâmbios comerciais, financeiros, investimentos diretos, recíprocos, consolidados na área. Muitas empresas brasileiras dependem do Mercosul, empresas argentinas dependem enormemente do mercado brasileiro e elas não têm interesse algum em retrocesso. A Receita Federal paga hoje as restituições do último lote do imposto de renda. Neste lote também estão restituições residuais de 2008 a 2017. O crédito bancário é destinado a mais de 150 mil contribuintes e soma mais de 319 milhões de reais. Quem não estiver neste lote é porque está na malha fina. De acordo com a Receita Federal, a quantidade de documentos retidos corresponde a 2% do total de declarações apresentadas este ano. Para saber se estão na malha fina, os contribuintes podem acessar o extrato de processamento na página da Receita Federal. O limite do planeta, Antártica. O continente fica no extremo sul da Terra e tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Mais de uma vez e meia o tamanho do Brasil. Além de extenso e em grande parte desconhecido, o continente Antártico se localiza numa região do globo difícil de chegar. Quem foi até lá e conta um pouco dessa história pra gente é a equipe da TVNBR, que ficou quase um mês viajando pelo continente gelado. Logo se vê que esse é um ambiente diferente, único. Antártica, continente branco, o último a ser conhecido e compreendido pela humanidade e que também tem um pouco de Brasil. Mas pra chegar até aqui, essa viagem começou a muitos quilômetros de distância. A cidade de Punta Arenas fica no extremo sul do continente americano, um balneário na região da Patagônia chilena, que é considerada uma das portas de entrada para a Antártica. E o porto daqui é parada quase certa para os navios brasileiros que partem rumo ao continente gelado. Cidade média, pouco mais de 100 mil habitantes, Porto Grande, localização estratégica, as margens do Estreito de Magalhães, que separa as terras continentais da América do Sul do arquipélago da Terra do Fogo. O Arirongel da Marinha Brasileira navegou por 10 dias desde a saída do Rio de Janeiro, mas é em Punta Arenas que começa a última etapa rumo ao continente gelado. Águas tranquilas, paisagens de tirar o fôlego. A bordo, práticos chilenos ajudam a navegação no começo da viagem, pelo Estreito e por vários canais do sul do Chile. Eles ajudam a gente na questão de conhecimento específico da área. Seria basicamente serviços comuns de prática. Eles conhecem a área, sabem a profundidade, sabem as características de cada ponto e auxiliam a navegação com segurança dentro desses canais. 30 horas de mares calmos. Preparação e expectativa para o que vem a seguir, a passagem de Drake. A passagem de Drake é um trecho de mais de 900 quilômetros de mar aberto. Ligação natural entre dois dos principais oceanos do mundo, o Pacífico e o Atlântico. A única rota entre eles até a abertura do Canal do Panamá, um dos mares mais desafiadores do mundo. A travessia do Drake tem que ser feita com gente profissional. Pode vir um velezador, aquele aventureiro, querer fazer uma coisa dessas que pode dar problema. São 40 horas de mar agitado. A previsão do tempo e das ondas é favorável. Como a previsão já vem mostrando, ao longo dos 15 dias de acompanhamento, por isso que o embarque foi até antecipado, justamente para que a gente pudesse passar pelo Drake com mais tranquilidade. Mas as ondas aqui podem passar de 12 metros de altura. Para enfrentar esse mar, tudo bem protegido. Uma vez que a altura das ondas é muito grande, às vezes até varre o convés, se faz necessário uma forte amarração, uma dobrada de amarração, para que todo o material não se perca. Durante a travessia, as ondas chegaram a 4 metros, suficiente para deixar quem não está acostumado com mal-estar. É difícil, né? A gente sente esse balanço e dá uma mareada, né? Como eles dizem aqui. Todos no mesmo barco, ou melhor, no mesmo navio, com o mesmo destino. É ainda no Drake, às 10 e 15 da noite, que oficialmente entramos na Antártica. Estamos na Antártica. Depois de cruzar o paralelo 60, tudo que está ao sul é considerado parte do continente gelado. Terra mesmo ainda está longe, mas logo, os primeiros sinais de que estamos nos aproximando começam a aparecer. Os icebergs, blocos de gelo flutuantes, impressionam e também oferecem risco à navegação. O iceberg, ele apresenta para fora da água apenas um sétimo do tamanho dele. Então, há um rigor muito grande nessa navegação. Além do mais, há gelos que não são perceptíveis no radar, ou então visualmente, que são quase que transparentes, que podem atingir o navio. Nas últimas horas de navegação, águas mais calmas de novo e a expectativa sobe. Sempre foi um sonho estar aqui, fazer uma viagem aqui para o Chile, para a Antártica, né? Terra à vista, Ilha Rei Jorge, é onde fica a Casa do Brasil na Antártica. Últimas manobras até a Baía do Almirantado, ponto final dessa travessia. O Ari Rongel vem abastecer a Estação Brasileira, dar apoio aos militares e pesquisadores. Agora é hora de colocar os pés no continente gelado. A Antártica é o continente mais frio do planeta, mas também é o mais seco, o mais alto e o que mais venta no mundo. E com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, exerce o papel de um grande regulador dos sistemas climáticos e naturais da Terra, com influência que vai muito além do próprio território. A Antártica é parte do nosso planeta. E o nosso planeta, ele é um sistema dinâmico, que o que acontece numa região influencia o que acontece na outra. Então, se nós queremos conhecer o planeta Terra, e sobretudo o clima, sobretudo a influência das correntes marinhas, a relação e a influência que há entre o ar, a água e o solo, nós precisamos conhecer o que ocorre em cada região do planeta. Esse continente de superlativos tem uma área que é mais de uma vez e meia a do Brasil. É onde foi captada a temperatura mais baixa já registrada no planeta, 89 graus negativos. Local em que a luz do Sol às vezes ilumina quase tudo o tempo todo. E em outros períodos, fica muito ausente. O sul do mundo, região mais remota e isolada da Terra, que tem a maior reserva de água doce do planeta e a maior camada de gelo. Mares de muita vida, animais impressionantes. Uma vegetação rasteira, mas única. Ambiente pouco alterado pelo homem e bastante sensível. É reconhecidamente uma das regiões mais sensíveis do planeta, tanto Antártico quanto Oceano Ártico, né? Em função do seu isolamento, da quantidade de água doce que existe aqui e da possibilidade grande de descarga dessa água doce para a região oceânica. Um laboratório natural, onde o Brasil faz ciência, produz conhecimento e está presente. Bela reportagem, né? Amanhã tem mais. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho